Eu fiz um vídeo aí falando sobre farinhada com milho verde, tá? Gema de ovo e uma colherzinha de café, nós de sobremesa. Gente, continuando o meu vídeo, tá? Que eu fiz da farinhada de milho. Vocês compram o milho, colocam o milho pra cozinhar, depois tira, vai e solta os calucinhos todos, deixam todos soltos, colocam no prato, depois vocês pegam a gema de ovo, depois que vocês cozinharam o ovo, tira só a gema, coloca a gema junto com o milho, desfarela lá, pega uma colher de farinha de milho.